Negro Sofreu Guilombo, barriga zumbi Ganga zumba zumba Ganga zumba zumba Capoeira 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 Ganga zumba zumba Ganga zumba Ganga zumba Ganga zumba Ganga zumba Alagoas, Pernambuco Palmares, Praça do Carmo Guilombo, barriga zumbi Guilombo, barriga zumbi Ganga zumba Canga Zumbi Capoeira Lelele Capoeira 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 Canga Zumbi Canga Zumbi Canga Zumbi Canga Zumbi Canga Zumbi